Não acreditam que estou vendo o que cedeu! Não, 99 dias. Eu tava aqui e falei que é hora de desenhar. Naaru. Só rabiscar sem esboço. Tá o nosso desafio. Olá! Eu sou o assistente digital do canal Brush Rush. E esse momento da live foi selecionado para ganhar um destaque aqui no YouTube. Hoje, o Guilherme vai passar vergonha no papel e mostrar as suas dificuldades e uma dica sobre perspectiva para desenhar personagens. Confira! Bom, um personagem que eu sei desenhar de cabeça é o Cancro, né? O Gara. Eu lembro muito mal da roupa dele. Eu lembro muito mal do menino todo, né? Eu queria muito fazer, tipo, uma perspectiva bem top nesse boneco. Então eu vou começar pela virilha dele. Já não estou conseguindo fazer o que eu queria aqui, já comecei errado. Esse moleque quase não tinha... quase não tinha sobrancelha, né? Ah! Não deu certo. Ele tinha um breguedefe aqui, assim, ó. Vamos fazer uma mãozinha para ele aqui. Ah! Esse dedo também não ficou muito legal, não. Ele usava na cintura, bandana, usava na perna. Era na coxa, não era? Eu tenho a impressão que era na perna. Era nessa faixa aqui? Caramba! Ficava onde? Aqui no meio, assim, que nem um... Nego, eu não lembro, eu não lembro, não. E aqui tinha um... Tinha um canji de amor. Que é muito mais facilmente desenhado como um coraçãozinho, né? Acho que tinha uma camiseta preta em cima disso, né? E aí embaixo tinha isso daqui. Não lembro a roupa do gato. Sabe, gente? Então, ó, o que que eu queria... Qual que é o paralelo que eu quero fazer com vocês aqui? Pra ver se eu consigo meio que trazer. Esses dois desenhos em especial, né? Que a gente fez aqui do Naruto. Tipo, esse Garazinho aqui e esse Temari aqui. O que faz... É a estrutura corporal, né? Esse que é o negócio. É como que a gente tá coordenando o fluxo disso tudo pra fazer sentido. Quer saber? Eu quero refazer esse Gara. Agora que a gente fez esse estudo aqui, Tem outros princípios que tão batendo na minha cabeça. Tipo, como a gente fez esse escorso aqui desse braço dele. Como que a gente fez o desse, sabe? Se não podia aqui ter aquela divisão, sabe? Uma parte bem maior. E aí outra menorzinha. E aqui a gente fazia a mão dele, sabe? Uma coisa que eu tava querendo... O que eu queria nessa imagem originalmente Era, na verdade, com um ângulo de câmera bem baixo E aí puxar umas verticals, muito top assim E ter a parte do pé dele, talvez... Talvez aqui assim, ó Um pé aqui Outro pé pra cá E a gente poder fazer essa... Esse joelho bem aqui, assim, ó No caso, tem que ser até um pouco mais alto Sabe? Acho que é tão mais fácil como as linhas Era muito isso daqui que eu queria aqui, saca? Mas... Eu não consegui aplicar isso sem fazer as linhas guia primeiro Isso é o que o senhor Kim Jun... Junji Jijão? O senhor Kim... Kim top foda... Deus do desenho? O que ele faz de cabeça é isso Ele consegue imaginar essas relações de grid e perspectiva Né? Ele consegue aplicar isso daqui de cabeça já E eu vejo que quando eu não tenho recurso de esboço Eu faço meio que um negócio padrão Eu não consigo aplicar isso nisso Então, não é tanto uma questão de saber fazer É, é... Eu tô tentando refletir sobre o que tudo isso significa E eu ainda não sei Então o negócio dele era tipo um E do avesso Um E pro outro lado Sabe que isso aqui é uma cena tão mais interessante Do que essa? Visualmente, né? Porque a gente tem perspectiva aplicada a personagem aqui Então a gente tem uma linha do horizonte A gente tem um sentido pra qual todas essas coisas estão indo em perspectiva, né? Só que eu meio que preciso setar esse ambiente primeiro E aí depois fazer isso Então eu fico pensando Eu acho que esse é o maior triunfo do Kim em si É conseguir aplicar qualquer nível de perspectiva Aplicada a personagem É muito interessante Nossa, eu tenho que dar essa usada logo em perspectiva O pessoal fala Ah, perspectiva é coisa pra fazer cenário Não é Perspectiva é começar a desenhar uma câmera Tem uma altura, tem um ângulo Ao invés de desenhar um boneco Isso aqui é desenhar o personagem Isso daqui é desenhar o ângulo em que o personagem é observado Guilherme, ainda não entendi essa coisa de visão da câmera Miguel, eu vou explicar pra você Aqui nesse negócio Com duas imagens que são as clássicas pra falar isso Eu vou desenhar aqui, ó Aquela coisa básica Que é o quê? É uma sala É a sala do Dragon Ball Pra treinar lá Você tem uma linha do horizonte E nessa linha do horizonte Vamos colocar aqui um boneco Ele vai estar aqui em pé, ó É o boneco que fica na fila do banheiro Na porta do banheiro Se eu quisesse fazer um boneco mais próximo da gente Como é que eu faria? O que teria que acontecer com uma pessoinha Que ao invés de estar aqui Ele tá mais pra frente O que vai acontecer com ele? Com essa pessoa mais pra frente? Faz maior A gente vai fazer ele maior Mas a gente vai fazer ele maior como? Se a gente só fizer ele na mesma altura E deixar ele maiorzão assim Vai funcionar? Mais pra baixo também Mais pra baixo? Por que a gente tem que mover ele mais pra baixo? Porque olha só Se a gente for imaginar esse cara Como se ele tivesse Em uma linha no chão E a gente tá fazendo essa linha no chão aqui assim Se eu quisesse mover ele um pouco pra frente Ele teria que Vir um pouco pra cá Né? Então se eu tivesse um outro cara na frente dele Talvez eu pudesse fazer ele com o pé aqui Mas e agora Guilherme? Como é que eu faço a cabeça dele? Ora, veja bem A cabeça dele também vai estar mais ou menos pra cá Então se fosse pra fazer um cara tipo aqui A cabeça dele tinha que estar batendo aqui E o corpo dele tinha que estar batendo aqui E o resto da galera? O resto da galera também teria que estar Seguindo esse negócio Certo? Então ele tá crescendo pra cima e tá crescendo pra baixo O que que é essa altura? O que que é essa linha do horizonte? É a altura da nossa câmera É de onde a gente tá olhando Então nessa cena aqui, Guilherme Você quer me dizer que a nossa câmera Tá na altura do umbigo do cara? Tá Como é que seria a altura da câmera Se a gente estivesse na altura da cabeça? Fosse uma pessoa igual a gente? E se a gente fosse um desses carinhas? Então se fosse assim Vamos supor que a linha do horizonte tá aqui agora E aqui tá a cabeça de um cara E aqui tá o... O corpinho dele Muito bom, Guilherme Então vamos fazer uma linha do horizonte aqui Um ponto de fuga qualquer aqui E vamos puxar uma linha pra cá de novo E agora? Se eu quisesse fazer uma pessoa pra trás dele Ele estaria maior pra cima, pra baixo Menor Estaria igual A cabeça dele estaria mais ou menos aqui também Como é, Guilherme? A altura dos bracinhos Também estaria seguindo uma linha que vai até lá Então a gente saberia que todos os bracinhos estão aqui Então se você tem uma fila de pessoas Certo? As cabeças aqui agora estão Todo mundo alinhado nessa linha da perspectiva aqui Então eles estão só meio que crescendo pra baixo aqui agora Por quê? Porque a altura da câmera tá diferente A altura da câmera muda o jeito que as coisas ficam Então aquele sofá que aquele cara tava sentado Olha aqui O sofá que o cara tá sentado Por que que eu sei que a câmera Não tá na altura Do assento que ele tá sentado? Então Se tá aqui, ó O sofá tivesse aqui E a gente tivesse na mesma altura do banco do sofá O que que a gente ia ver? O banco ia ser uma linha Né? A parte que senta do sofá ia ser uma linha E por que que o banco tá fazendo um pouco assim, ó? Né? Bom, aqui no caso não ia ter nada, né? Essa linha daqui Ia tá reta E a gente ia ver a parte de trás dele aqui assim E a gente ia ver a parte dele aqui assim, ó Certo? Vamos subir na nossa câmera Nossa câmera agora vai tá, tipo, mais alta Então essa linha aqui do sofá Agora ela vai tá aqui Putz Tá A gente vai ter que ter um ponto de fuga aqui Que vai puxar esse sofá pra lá E a gente vai ter uma coisa que Vai acontecer assim Pô, agora eu quero pôr um tapete no chão desse sofá Você vai ter que Botar ele seguindo essa Essa ideia pra cá Eu quero botar uma mesa nessa Nesse quarto E a gente vai fazer a perspectiva pra cá Esse é o perspectiva básica, gente Perspectiva É a altura de câmera E como que os objetos ficam Dependendo da altura que essa câmera Já tá também Esse é o ponto mais relevante Sobre perspectiva na minha cabeça Que ninguém lembra de falar Esses exemplos aqui O Loomis Desenhou várias vezes Nos livros deles aí Né? O senhor Andrew Loomis Ele tem essa Essa mesma imagem aqui Só que desenhado com corpinhos melhores Mais bonitos do que esses Então pra você desenhar um cara Que tá sentado Por que que eu tô vendo a parte de cima Do pé dele aqui, né? Porque a minha cabeça tá mais alta Né? Então aqui tem outra coisa Que é o esquema das elipses Né? Que vocês já me viram falar Que nem não sei o que Se eu fosse fazer uma pilastra Aqui Se você tem uma pilastra Aqui assim, ó Brrrr Como é que E agora a gente vai fazer listras De fora a fora nela Essas listras vão tá retas Assim? Não pode ser, né? Ela vai tá reta Só no ângulo Que tá bem de frente Com a sua cara Quando ele começa a subir Essas Diagonais aqui Vão ficar cada vez mais Proeminentes E pra baixo também Isso daqui vai ficar cada vez mais assim Então A altura que uma coisa tá no seu olho Faz toda a diferença Quando você vai fazer um boneco Tipo esse E a altura tá no meio da cintura dele Esse aqui é a tal da lata de sardinha Que na verdade é um negócio de atum, né? Se a gente for fazer um personagem Esse personagem tá em pé E a altura da nossa câmera tá aqui E aqui vai dar com a cintura dele O peito dele O olho dele A cara dele Tudo tem que tá mais ou menos Que seguindo essas elipses, né? Lógico, dependendo do quanto Que elas estão alinhadas Né? Se esse braço tiver alinhado pra gente aqui As elipses vão tá de outro jeito Se esse aqui tiver pra cá Aqui a gente vai começar a ver isso Então o relógio que tá nesse cara Tem que ter uma curva assim E a manga da roupa dele Tem que ter uma curva Pra cima Certo? E o cinto que tem na cintura dele aqui Vai ter que tá um pouco pra baixo E as pernas desse boneco, Gui? As pernas desse boneco A gente vai ter que também Seguir elas Pensando nesse treco E se fosse fazer um chão nesse cara E o pé dele tivesse aqui A gente ia poder Imaginar uma relação aqui Com um ponto de fuga lá na PQP Pra fazer esse negócio Mesmo coisa que se ele tivesse Num ambiente fechado Tivesse um teto lá em cima Saca? Então Perspectiva não é um negócio Pra você desenhar cenário É um negócio pra você desenhar Pessoas Em O que que é perspectiva? É tem alguém olhando É a minha perspectiva Ou a sua perspectiva Ou aquela perspectiva Perspectiva é só A forma como a gente vê O mesmo objeto Esse mesmo cara aqui Pode ser desenhado De um milhão de maneira diferente E o que vai determinar demais isso É a perspectiva de quem vê Né? Perspectiva não é coisa que você aprende Porque você quer aprender cenário Certo? O quanto que isso tá me influenciando aqui Nesse cara, ó Eu dei um exemplo pra vocês Né? Essa Essa parte da coxa dele aqui A gente podia imaginar ela aqui E isso daqui como se fosse Um objeto sólido Vindo pra cá, ó Certo? Então aqui tem alguma Alguma tendência de perspectiva Acontecendo aqui nesse cara Então quando a gente Se a gente fosse iluminar ele A gente ia ter um negócio Mais ou menos assim Desse lado Então tudo isso tá Mais ou menos Que passando Na minha cabeça Quando a gente tá fazendo Um boneco desse Quando eu consigo Organizar e planejar O rascunho Dá pra ficar um negócio assim Quando eu não consigo Pensar no rascunho Primeiro Vai sair uma pose Que é meio É meio tipo Ela tá tentando Mas a relação entre os membros Eu não consigo pensar nelas Enquanto eu tô fazendo Eu acho que é Então tipo Por que que esse joelho Tá alinhado com esse? Né? Aqui tem uma Tem uma relação de perspectiva aqui Aqui tá mais reto Aqui tá mais pra cá Aqui Então tipo Tem uma tentativa aqui Sabe? Tem uma tentativa aqui Só que Não fica interessante O tanto quanto dá pra fazer Quando você esboça Quando você para pra pensar Em qual que vai ser a altura da câmera Como é que você vai fazer esse negócio Isso aqui que você assistiu Foi uma live que aconteceu Lá no meu canal Na plataforma Ruxa Se você quiser conferir outros desenhos Processos completos de pintura digital E muitas dicas Procure canal Brush Rush por lá Aproveita e clica no próximo vídeo aqui Tem muita coisa legal nesse canal Um abraço Deixa o like Se inscreve E até a próxima